Bom dia, sexta-feira, dia 12 de 11 de 2021. Hoje nós vamos trabalhar com o livro Aprender Mais, certo? Abre aí na página 365, a gente vai trabalhar o conteúdo que a gente trabalhou também no livro Sucesso. E aí a gente vai falar um pouco hoje sobre os polígnios com o nosso livro Aprender Mais. Pega aí e abre na página 365. Ok? Abre aí na página 363, ó, o nosso livro Aprender Mais, certo? Vamos lá iniciar. A página é 363 do livro Aprender Mais, certo? Aqui, ó, gente, conteúdo 21 que a gente fala sobre polígrafos, certo? Na verdade, a gente vai aí revisar o conteúdo que a gente já trabalhou no livro Sucesso Matemática, certo? Vamos lá. Os polígnios são formados por segmentos de reta consecutivos que não se cruzam. Os lados do polígono são os segmentos de reta. Os vértices são os pontos de encontro de dois lados. A gente já assistiu até um vídeo que fala sobre todo esse conteúdo, tanto na sala de aula, como também para os alunos que estão em casa. A gente já viu isso. Nós temos aqui embaixo os polígnios, alguns tipos de polígnios. No livro Sucesso, a gente viu até polígono com 20 lados, não foi? Nesse daqui, a gente vê até com 10 lados. Vamos ver aí os primeiros polígnios. O triângulo tem três lados e três vértices. O quadrilátero, que é o quadrado, que é o retângulo, que é o osango, ele tem quatro lados e quatro vértices. O pentágono, o hexágono, o heptágono, o octógono, o eneanovo e o decágono. Nesse daí, a gente vê de três lados até dez lados, certo? Vamos aí para a página 364, bora lá, minha gente. Vamos deixar essa preguiça aí do lado e vamos lá. Dê os nomes dos polígnios e pinte a região interna. A região interna é dentro ou é fora? Tem. Eu acho que isso aí, não precisa nem que a Fabiana está aqui falando, não é isso? Página 364, me diga o nome desse primeiro polígono. Não. Isso é um quadrado? Ele é o quê? Sim, ele tem quatro lados. Eu estou perguntando se ele é um quadrado. Ele é o quê? Quadrilátero. Vamos prestar atenção, gente, na explicação. Quadrilátero. E a Fabiana, ele tem quatro lados. O quadrado tem quatro lados, o retângulo tem quatro lados, mas o desenho que eu estou vendo aí é de um quadrilátero. Qual é o segundo aí? Triângulo. 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 O terceiro? Hexágono. Como? Hexágono. Hexágono. Eita, que essa turminha aí atrás está danada. Hexágono. E o último? Pentágono. Pentágono. Está certo? Pentágono. Então, hexágono tem quantos lados? Seis. E o pentágono? Sim. Triângulo? Seis. Quadrilátero? Quatro. Pronto. Ok? Tem o número de lados e de vértices dos polêmicos. Os vértices são o quê, minha gente? São os pontos. Aí eu tenho um triângulo, não é isso? Embaixo? Sim. Um triângulo, não é isso? Ele pode ser hexaleno, isósceles ou equilátero. Estão lembrados? Então, esse triângulo, ele tem quantos lados e quantos vértices? Três lados e três vértices. Muito bem. Ele tem três lados e três vértices. Ó, três lados, três vértices. Eu vou mostrar para vocês aí, mais ou menos aí, ó. Um lado, dois, três. Ó os vértices. Um, dois, três. Vamos prestar atenção. Ó, Miguel, ó. Um lado, dois, três. Vértices. Um, dois, três. Entenderam? Qual é o próximo? Quantos lados e quantos vértices? Cinco lados e cinco vértices. O próximo tem cinco lados. O azul tem cinco lados. Quatro lados. E quantos vértices? Quatro lados. Quatro. Vamos lá para os vértices. Ó, o retângulo. Não, não são os pontos. Olha aqui. Um, dois, três, quatro. Correto? O próximo. Cinco lados e cinco vértices. Cinco lados e cinco vértices. E o último. Seis lados e seis vértices. Muito bem. Muito bem. Correto? Vamos agora para o numeral três. Diga quantos lados tem cada polígono e escreva o nome deles. Eu vou aí dar o espaço para que vocês coloquem a quantidade de lados e a quantidade de nomes e o nome desse polígono, tá certo? Façam aí dois minutinhos, um minutinho para fazer esse quesito três, sozinhos. Bora lá? Bora lá? Bora lá? Você vai colocar a quantidade de lados e o nome desse polígono. Vejam direitinho, tá certo? Para não fazerem errado. Se fez, levanta a mão. Me diz. Em casa, você também vai fazer sozinho. Até que a Fabiana poder corrigir, fazer a correção coletiva. Vamos lá? Brinda. O primeiro tem quantos lados? Nove lados. Qual o nome? É estado. Não, nove lados. Não, nove lados e qual o nome? Polígono, não. Gente, todos são polígono. Isso. E encerra aí a conversa, peraí. Ele é a polígono. Gente, todos são polígono, não é isso? Todos esses são polígono. Cada um aí tem a quantidade de lados, correto? Aí Giovana diz, nove lados, tia Fabiana. Se ele é nove lados, qual é o nome dele? En-e-a-go-no. Não é isso? O segundo tem quantos lados? En-e-a-go-no. O segundo tem quantos lados? Dez. 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 De-ca-go-no. Dez. De-ca-go-no. Dez. 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 Seve lados. Não é isso? Epitágono. Epitágono. Não é isso? Dez. 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 E o último? Oito. Muito bem. É um nome bem esquisitinho, né? Octongo. O-C-T-O. Assim, não é isso? Ok. Olha só. Usando polígnos, faça um desenho na faixa abaixo. Você vai fazer um desenho nesse polígono aí. Aí, é polígono que é Fabiana, é? Não é segmento de retas que não se cruzam? Certo? Dois minutinhos para que vocês façam aí o desenho de vocês. Tá certo? E aí, a gente passa para o outro lado. Daqui a pouco, que a gente vai falar novamente sobre os triângulos. Página 365. Vamos lá? E a Fabiana já deixou aí um espaçozinho para vocês fazerem o desenho. E vamos para a página 365. E aí, a gente vai falar sobre o triângulo. Porque a gente já viu também um sucesso. Triângulo é um polígono que tem três lados, três ângulos e três vértices. E aí, a gente tem o modelo, a figura desse triângulo, não é isso? De acordo com as medidas dos seus lados, os triângulos, eles se classificam aí. Equiláteros, isósceles e escaleno. Cada um aí tem o seu... Tem a sua característica. O equilátero é os três lados de medidas iguais. Os isósceles, somente dois lados têm a mesma medida. E o escaleno, os três lados têm medidas diferentes. De acordo com as medidas dos ângulos, os triângulos, o triângulo pode ser retângulo, acutângulo e obtusângulo. E aí, ele tem o que é o ângulo de 90 graus, menor que 90 graus e maior que 90 graus. Quadriláteros, os quadriláteros é o polígono que tem quatro lados, não é isso? Alguns quadriláteros recebem nomes especiais. Gustavo, o quadrado, ele é o quê? Tem quatro lados com quatro médias iguais e quatro ângulos retos. Tem quatro lados com medidas iguais e quatro ângulos retos. Retângulo, Brenda. Lozango, Maria Clara. Eita. Paralelogramo. Trapécio. Então, nós temos aí seis quadriláteros, não é isso? De formas diferentes, mas com quatro lados. Escreva o nome dos polígonos. O número um dessa figura, que polígono é esse? Não, gente. Aí a gente vai botar aí, se ele é quadrado, retângulo. O primeiro é retângulo. Retângulo. O segundo. Quadrado. Quadrado. O número dois é quadrado. O terceiro. Retângulo. 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 O quarto. Triângulo. Triângulo. Muito bem. Triângulo. O quinto. Triângulo. Triângulo. Gente, mesmo que a Fabiana esteja colocando o nome aqui no quadro. Procurem ver um desenho e ver se realmente o que eu estou colocando está correto. Porque muitas vezes eu vejo o aluno somente pegando e copiando. Mas eles não sabem nem mesmo o que está copiando. E é interessante que o aluno veja o exercício que ele está fazendo. Certo? O seis. Qual o nome? Trapézio. Certo? Neste desenho, há quantos quadriláteros e quantos triângulos? Dois triângulos. Dois triângulos, está certo. E quantos quadriláteros? Quatro quadriláteros. Então, eu tenho quatro quadriláteros e dois triângulos. É isso? Sim. Classifico os triângulos quanto aos lados. Façam sozinhos esse. E embaixo também vocês vão fazer. Façam aí a página 367 e a Fabiana dá um espaçozinho aí de tempo para que vocês possam fazer. Classificação dos triângulos. Depois você vai dizer quem é escalino, quem é escalino, quem é equilátero e quem é isósceles. Depois você vai dizer, de acordo com os ângulos, que cada um é. Certo? Podem ir fazendo aí. Dois minutinhos aí para você ir fazendo, certo? Certo? O verde, qual o nome desse? Escalino. 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 Por que ele é escalino? Qual é a classificação do escalino? Qual é a classificação do escalino? Ele tem medidas diferentes. Escalino, os três lados têm medidas diferentes. Qual é o triângulo? Triângulo. O segundo. Na página 367. Da página 367. Qual o segundo triângulo? O primeiro é escalino. E o segundo? Eclátero. E o segundo? E o segundo é? Isso. Vamos lá para o próximo. Classifique os triângulos. Quantos ângulos e complete? O primeiro triângulo? Não. Ele é um triângulo retângulo. Muito bem. Retângulo. E aí, ele pede o número de ângulos, é isso? Não, ele pede o nome desse ângulo. Esse ângulo aí, desse triângulo, é o quê? Reto. Reto. Muito bem. Ele é reto. Classifique os triângulos quanto aos ângulos. Na página 366. Na página 366, 365. Voltem aí a página 365. De acordo com as medidas dos ângulos, o triângulo pode ser retângulo, quando ele tem o ângulo reto. Acutângulo, quando ele tem o ângulo, quando tem os três ângulos agudos. E obtus ângulo, quando ele tem um ângulo obtuso. Aí, a gente vai para a página 367. Correto? Aí, ele diz, classifique os triângulos quanto aos ângulos. Para eu responder a página 367, eu faço o quê, minha gente? Volto para a página 365. Eduarda já me disse que o primeiro triângulo é um triângulo retângulo, um diângulo reto. O segundo triângulo, Gustavo, o que ele é? Entenderam agora? Entenderam agora? Obduso. E o terceiro? Ele tem esse ângulo? Ele tem três ângulos agudos. Ele tem três ângulos agudos. Ele tem ângulo, né? Pronto? Olha, não esquece, gente. Eu esqueci de dizer a vocês. Nesse conteúdo, desde a página 363, não é isso? Coloquem aí, prova da quarta unidade. Conteúdo, tá certo? Desde a página 363. Esse conteúdo, a gente já trabalhou no sucesso, gente. Não foi isso? Nós trabalhamos. Olha só. Identifique as figuras do desenho e escreva o nome dos polígonos. Aí você vai dizer quem é lozano, quadrado, paralelogramo, triângulo e trapézio. Tá certo? Mais uma vez, eu vou deixar aí dois minutinhos, três minutinhos, para o aluno ele tentar fazer sozinho, sem a minha ajuda. Tá certo? E aí você vai colocando. Se o primeiro ele é triângulo, você bota triângulo. Se o segundo você achar que é... Você vai ver, gente, se é paralelogramo. Entendeu? Ó, o segundo, ele tem quatro lados. Ele é um quadrilátero. Mas eu não quero saber se ele é um quadrilátero. Eu quero saber qual o outro ponto desse quadrilátero. Entenderam? Tá certo? Então, vamos lá para o próximo quesito. Quarto quesito. Certo? Quando vocês terminarem aqui na sala, e vocês que estão em casa fazendo, eu não sei quando é que você termina. Mas a minha proposta é que você faça sem a minha ajuda. E quando eu for colocar a correção, você somente vê se você aceitou ou não. Tá certo? Vamos lá? Eu vou colocar aqui só os numerais para depois a gente ir colocando. Eu vou colocar aqui só os numerais para depois. O primeiro já me disseram aqui que era triângulo. Não foi isso? Sim. Triângulo. O segundo... Paralelogramo. Não, a gente vai para o paralelogramo. Tá certo? E aí a gente sabe que todos eles têm quatro lados. O segundo, ele é um triângulo, é um... Cadê o segundo, minha gente? Não, ele não é um retângulo, não. Ele é um paralelogramo mesmo, viu? Paralelo... É um paralelogramo a esse tipo. É igual. Ó. O terceiro... Lozango. 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 E também pode ser... Quadrilata. Quadrado. Lozango. Aí você pode botar aqui barra. Quadrado. Certo? Tem gente que está esperando eu colocar... Já botou até o três. O quatro, Karen, qual é? Quatro é? Lozango. Lozango quadrado. Barra quadrado. Lozango. Barra quadrado. O cinco. Triângulo. Quadrado. Triângulo, gente. O cinco é triângulo. O cinco é triângulo. O seis é trapézio. O seis é trapézio. Trapézio. E o sete? Quadrado. Trapézio. Trapézio. Pronto? Perímetro de um polígono. Pássua 367. Vamos lá? Continuamos aí, tá certo? Esse é bem fácil, gente. A gente já trabalhou o perímetro no quarto ano. Que é a soma de medidas do lado. Estão lembrados? Perímetro de um polígono. Perímetro de um polígono é a soma da medida dos seus lados. Só isso. Só isso, que é Fabiana? Só isso. Pássua 368. Determine o perímetro dos polígono. Nesse polígono aí, qual é a quantidade? Qual o total da quantidade de lados? 18. Então, eu vou colocar aí... Dezoito. Vamos lá? No primeiro, ele é... Dezoito. No segundo, é vinte. Vinte. Aí, no segundo, a gente pode fazer de duas formas. Eu posso fazer uma adição, que é contando quatro com mais quatro, com mais quatro, com mais quatro, e mais quatro. Ou eu posso fazer cinco vezes quatro, vinte. Eu posso fazer assim, gente. Aí, ó. Cinco vezes quatro. Certo? E no terceiro, quatorze, não. Como é que eu faço a soma desse terceiro? Lembre-se que aí é número decimais. E eu vou acrescentar o zero. Não é não? Aí, eu tenho um vírgula cinco mais... Quatro vírgula cinco mais... Vírgula zero mais... Vírgula zero. Preste atenção aqui, ó. Porque senão dança. Não é números decimais? Na adição de números decimais. Não é vírgula embaixo de vírgula? Estão lembrados? Se você não se ligar aí, você dança. Cinco com mais cinco. Cinco com mais cinco é dez. Sobe um. Vamos lá. Um com mais um é dois. Seis. Onze. Cinco. Não é cento e cinquenta, minha gente. É quinze. Que cento e cinquenta? Qual é o perímetro desses canteiros? No primeiro canteiro? Trinta e dois. Trinta e dois? Trinta e dois. Como foi que você fez que é trinta e dois, Francisco? Eu expliquei três vezes oito. Três vezes oito ou quatro vezes oito? Três vezes oito. Oito vezes quatro. Muito bem. Nesse primeiro, eu tenho oito vezes quatro. Nesse caso aí, a gente tem um quadrilátero que tem quatro lados com a mesma medida. Correto, minha gente? Então, aí eu tenho trinta e dois. Eu tenho quantos metros? Trinta e dois. Aí eu tenho a sigla do metro, não é isso? Sim. Eu tenho a sigla do metro? Sim. Então, eu vou colocar o m. Sim. 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 No segundo, no segundo, eu tenho seis. Tem certeza? Seis. Não. Vamos lá. No segundo, eu tenho dois aqui e quatro aqui. Correto? Se eu tenho dois aqui, eu também tenho dois aqui. Por que, minha favela? Porque isso aqui é um retângulo. No retângulo, a gente tem quatro lados, cada dois lados diferentes. Não é isso? Nosso quadro. Ele tem esse lado e esse lado iguais, mas esse lado e esse outro lado diferentes. Então, aqui eu vou fazer aqui e aqui. Doze, doze, doze. Tem gente que ainda não pegou. Eu posso fazer uma multiplicação aqui, que é Fabiana, total? Não. Por que não, que é Fabiana? Porque aqui eu tenho quatro, quatro, dois e dois. Eu não tenho quatro lados iguais. Preste atenção nisso, viu, minha gente? Por que eu não posso fazer uma multiplicação geral? E como é que eu vou fazer uma multiplicação geral aqui? Me expliquem. Um quatro e um dois. Eu posso, porque se eu fizer quatro vezes dois, vai dar oito. E aqui? E aqui? Aquilo é o mesmo desse? Se ele é um retângulo, ele tem a mesma quantidade aqui e a mesma quantidade aqui. Ele tem a mesma quantidade aqui e a mesma quantidade aqui. Eu posso fazer quatro vezes dois é oito e dois vezes dois é quatro. Oito por mais quatro? Entenderam? Então, eu posso fazer. Presta atenção. Outra coisa importante. Na prova, quando eu mandar determinar, não é, Manu? O perímetro. Eu estou falando, ó, de perímetro. Então, eu preciso colocar a letra P. Certo? E aí, ó, dois com mais dois, com mais quatro e com mais quatro. Um, dois, três, quatro. Quatro lados. Esse lado, esse lado, esse lado e esse lado. Igual a doze. Correto? Calcule o perímetro das quadras. Vocês estão vendo aí o perímetro da quadra? Estão vendo? Sim. A primeira quadra é quanto? 86 metros. Como foi que você fez que foi 86? É, eu não visitei 28, 24 e também 15. Da 30 e 56. E aí? Aqui, adicionei o perímetro da quadra. Vamos lá. Na quadra aí, ela é um retângulo ou é um quadrado? Retângulo. Retângulo. Aí, ele me diz nessa quadra que ele tem 28 metros aqui. Então, aqui ele tem quantos metros? 28. 28. Correto? 28. Aqui ele tem quanto, minha gente? Aqui. Se ele tem 15 aqui, ele tem quanto aqui? 15. 15. Mesmo que não seja aqui a Fabiana. que vai passar uma prova dessa forma que está o livro, que ele só colocou o nome, o número. Aí, vocês, a cabeça de vocês, tá certo? Ele vai deduzir o que eu estou dizendo. Se eu tenho um retângulo, e esse retângulo, ele tem quatro lados, e se eu só coloquei esse valor aqui, eu não posso esquecer desse valor. Isso é matemática, viu, minha gente? Isso é o raciocínio lógico. Deixa eu terminar de explicar. Isso é raciocínio. Eu preciso raciocinar. Eu não posso contar que essa quadra, ela só tem aqui e aqui. Então, ela não é uma quadra. Por que a quadra não tem quatro lados? Vocês estão me entendendo? O livro, ele já coloca isso para que o aluno, ele raciocinie e faça corretamente. Entenderam? Então, Arthur disse assim, né, minha? Arthur disse assim, que aí eu fiz 28 vezes 2, foi Arthur. E depois, 15 vezes 2, e depois eu somei. Eu posso fazer assim, ó, 28 mais 28, 15 mais 15. Posso? Ou posso fazer 28 vezes 2 e 15 vezes 2. Façam aí no caderno do livro? Eita, estudiu, não. É o primeiro, gente. Ah, 86, né? São quatro. É, 86. Já fizeram? Já fizeram? Pois é. Pois é. Muito bom. Foi. Precisa. Vamos lá colocar aqui na resposta, onde tem o P. Como é que eu cheguei a esse valor de 86? 28 vezes 2. 28 vezes 2 é igual? 56. 5 vezes 2 é igual a 30. Total? 86. É 86 o quê? Médio. Médio. O aluno, ele precisa... O aluno, ele precisa, gente, raciocinar e fazer. Vamos lá. Mas ele é 40 por? Dois. Por dois, não. Por 20. Por 20. 40 por 20. É quando a gente vai comprar um terreno. Qual o seu terreno? 10 por 20. Aí ele diz que ele é 10 assim e 20 assim. Entendeu? Dois. Mas é 15 vezes 2, não é isso? E é igual a 30. Vamos lá para o próximo. O próximo, ele é também um retângulo, não é isso? Que tem um lado, dois lados de 40 e dois lados de 20. Não é isso? Vamos logo para o pé aqui. 40 vezes 2? 80. 80. 20 vezes 2? 40. Total? 20. 20. 20. 20. Ok? Vamos para o último quesito, vamos lá? Em um terreno de 45 metros por 35, foram colocadas 3 voltas ao seu redor. Quantos metros de arames foram colocados em sua volta? Quantos metros foram usados para as 3 voltas? Primeiro eu preciso descobrir quantos metros eu tenho de arame. Não responde não. Primeiro eu preciso descobrir quantos metros eu vou utilizar. Vamos lá fazer? 120? Não. No quarto quesito. Vamos lá? Quantos metros, Gustavo, eu vou utilizar? 120. 120. No quarto quesito? Vamos ver no quarto. Quantos metros eu vou utilizar? Eu tenho um terreno assim no quarto, não é isso? No terreno do quarto é 45. E aqui é quanto? 35. Então aqui eu tenho 35 e aqui eu tenho 45. Como é que eu vou descobrir a quantidade de metros? 25 vezes 2. Igual a 9 metros. Eu posso fazer o somatório ou a multiplicação por 2, não é isso? 45 vezes 2, 35 vezes 2. Entendeu não, Gustavo? Nesse aqui, nesse primeiro momento, eu preciso descobrir quantos metros de arame eu tenho, não é isso? E aqui me disseram que é 160. Eu posso fazer a soma ou eu posso multiplicar, não é isso? 5, 10, 15, 20, sobe 2. 8, 10, 13, 16. Eu sei que eu tenho quantos metros de arame? Agora, quantas vezes esse arame vai dar a volta no terreno? 2. 2 ou 3? 3. E o que eu faço com 160? Multiplico por 3. Eu vou multiplicar 160 por 3. 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8. 160 vezes 3. Por que vezes 3 que a Fabiana? Porque ele vai dar 3 voltas. 3 voltas. Primeira volta, segunda volta, terceira volta. Isso vai cair na prova. 160 vezes 3. Só um chãozinho. Deixa que o seu resultado seja correndo. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 1, 3. Por mais 1? 80 metros. Certo? Terminamos aí até a página 368. A gente se vê na próxima aula. Beijo para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.